É meu estante, superior do estado da D Todos serimos, todos estados básicos, morte É meu ser, meu alívio, verdade Desafio nosso, peito apófilo, morte O pátria amado, dorada, salve, salve Brasil, salve, seja sim Vamos, olá, barulho, as treitas, esperado É incrível, vem, virando dessa forma Mula, paz, no futuro, lhe dora, não passa Tu, se deu, que perda, pape, anato, é Já, as barras, pape, pape, doutor, louco Su, se deu, que tu esperança Vem, dá, terra, do lado É meu ser, meu alívio, pátria amada Dos filhos, deixe, chora, do homem É meu ser, pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau